Um homem foi preso após tentativa de roubo em um mercado no bairro das indústrias em Estrela. Ele foi abordado quando entrava em sua residência. O policiamento localizou uma faca enrolada em uma camiseta que teria sido usada na tentativa do crime e uma touca. Ele também seria suspeito de assaltar uma farmácia no mesmo bairro e teria sido reconhecido por uma das vítimas.